É verdade Ô Rafael, falando em viadagem, tu pegou teu bagulhinho lá, véi? Jamais, pô Não já botou não a parada? Não, pô, a parada lá Caralho, véi, tô com a memória da merda, véi Ó o bagulho Não equipou a calça ainda não, da, da, do Gama? Não, pô, a calça precisa de 3 chifres Puta, peraí que eu tenho que pegar Renan, não usa essa parada não, que eu vou entrar na tenda, véi Vai lá, amigo Ele vai comer ainda, a gente tá jogando tanto Jogando, cara, ele vai parar Vou comer Não, pô, vou entrar na tenda Pra pegar outra max spot, pra já ir preparado Tá ligado? Não, cara, mó trampa aqui pra fazer o bagulho Esse cara, né? A gente perde tempo da missão, Nutella 30 minutos, porra Que eu, cara Quem fez esse negócio aí foi o rapaz É um fiado, véi Já foi? A gente perde tempo da missão Igual, entrando na tenda Fazendo barato, perto da mesma coisa Bora Não, mano, ó Já vou botar o manto Que o chão já tá pegando fogo ali, véi Que isso Já vai botar o manto já, cara Diga alguma coisa Ah, ele virou É isso mesmo que eu quero, filha da puta Manda pro pai Esse não Esse não Tu não conseguiu sniper não, Nutella? Não, não Não, na hora que eu atirei ela não passei pro lado Esse bicho Esse bicho tá mal zoeiro, véi Ah, velho, tô batendo na porra da pata traseira Mas eu vou encher essa porra aqui assim mesmo Foda-se Tá batendo em mim junto ali, mano Foi mal, cara Foi mal, cara Foda-se Apenas Ah, não anda, mano Porra Foda-se Seria nem de um Huntinghole com tremor, véi Pra quebrar essa porra aí, véi Tomando um c** Aí Eu vou dar um vídeo Uma coisa interessante Acho que tem Algum... Ah, tem o c** que pegou, véi Esta é aqui Se não me engano, de tremor, acho que tem um só. Acho que é o do nerf gigante, se não me engano. Ah, mas ele deve ser um lixo, né mano? Na moral. Foda que não tem defesa. Buff aqui, o que sabe é a defesa. É mesmo. Que a defesa acaba dobrando, né? Que é a defesa do buff com a defesa do bar, né? Por sorte não. Tá, tá. Tá com quase 700 defesas. É, tô curando, mano. Ó, 300 pistolas no satanás aí, velho. Nossa, o bicho ainda tá tirando na minha direção, velho. 9.000% sangue no zóio, velho. 10.000% sangue no zóio, velho. Enquanto eu tô com manta de fogo, eu tô só rabo, viu, guys? Vai que é de vocês aí. Na hora que ele acende, eu troco o que ele faz com a defesa. Ah, perder tempo, pô. Dá pra bater. Oxi, 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 falhou. Vou tomar a puta que pariu, rola a viada. Pera, bateu de novo não, né? Ah, tá. Ah, cara, eu tô no tremor, tem que tomar no fogo, ué. Nossa, laser, guys, cuidado, Nutella, vai pegar em ti, velho. Rola pra dentro. Ih, velho, rola pra dentro e a gente mora no salto, mano. Ah, é só, rola pra dentro, cara. Ah, agora é 300 pistolas na cara desse bicho, velho. Ah, velho, foi tão pra trás que eu não vou conseguir nem bater, velho. O Rafael nem fala mais, velho. É? O Rafael tá com tanto sono aqui. Ou ele joga ou ele fala, mano, na moral. Eu não, velho. Quanto mais sono eu falo. Quanto mais sono eu falo. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein? Não é, velho. Não é, velho. Não é nada, velho. Ah, Jair, Jair. Jairão, velho. Tem o cu que eu vou correr até a tua cara. Tem de bombeira, não é, velho? O bicho passou aqui voando. Eu tô com o vídeo, velho. Ah, velho, eu corri à toa, velho. Ah, eu tô de manta, velho. Mata, mano. Doce, velho. Mato, mata com Deus. Joinha, né, mano? Renan, se pá, manda aquela curinha, porque daqui a pouco meu manto vai acabar, velho. Eu tô com grito aqui, velho. Não precisa ser agora, não, pô. Ah, lá, ela virou de novo, mano. Tá foda. Caralho, vou levar. Puta, pensei que o manto fosse acabar. Acabou na hora, mas o bagulho não pegou. Caralho. Caralho, mano, se eu dou um grito desse em casa nessa hora, eu tô amando a faculdade dele. Eu tô pensando, se eu tivesse alguém em casa, não pode descer, não. Eu levo meu PS4 na minha cabeça, às vezes. Os quartos são longe, mano. Isso é louco. Morri. Nossa, que sorte, velho. Eu acho que você ficou subindo isso, velho. Me cura, me cura, Renan. Relaxa aí. Caralho. Arrombado, eu fiz uma curvinha ali pra correr. É. Ele olhou assim, peraí que eu vou naquele viado ali, velho. Foi, velho. Tá o fio na arma. Ah, vou pegar aquele trouxa ali, que acho que eu não vou pegar ele. Tá com a laser, velho? Eu rolei pra trás à toa, mano? Ai, que foder, esse bicho, velho. Rapaz, agora é seu bosta. Ah, qual é, velho? É, pra quem nunca reparou, a Xenajiva tem sete pares de unha aí, por Deus. Fica aí a repetir. Ai, a manicure deve ser uma nota. Preta. Ele tem uns pedazinhos de barata na unha dele. Não sei nem me dar a cabeça desse bicho mais, velho. Tô perdido, ele tá girando tanto, velho. Nossa, tô comendo na cara agora. Caralho, velho. Ele levou duas horas pra gritar, mano. Só aqui ou aí também? Não, demorou não. Já tem tempo de eu preparar aqui pra eu preparar. Ô, caralho. Quase foi doida essa, né? Nada da puta. Nossa, essa voa da ofrada, velho. Que isso, mano? Podia ter derrubado, né, Rafa? Que que foi? Podia ter derrubado, né, velho? Pra fechar, velho. É, sem dúvida, mano. É, que pegou as porras dos protunos. Nossa, que medo aí de você. Pegou aí tu, Ferran. Ele me derrubou, tava caindo, a cluster de notarinha me levantou. Primeira vez ele acertou. O caralho, velho, puta que pariu. Relaxa, não me cura, pô. Já achei tua spot agora, não, pô. Opa! Faz só parque aí, velho. É, faz só pôr. Tá fazendo o que ele quer pousar, pô. Ele acendeu, mano? Não, né? Porque tá pegando tanto fogo aqui em volta. Ah, mano, eu tava no meio do especial, que maldito, meu Deus é mais Oh, caralho, corre pra dentro Oh, sobreviveu, mano, regogiz Maravilhoso, é que eu tô com 20 de resistência a fogo, eu não pego fogo mais quando eu fiz, mas pra forno Ah, nem não, mano Ah, aí tu usou teu manto, ô Rafa, usou outro manto, pô, então Não, pô, mas é que ele reduz o dano que eu tomo, tipo, eu não tomo dano, senão eu sou barato Ah, cara, levanta, cara, me dá aquele pau Nossa, ah tá Pensei que ele fosse aloprar e... Ah, agora eu vou incendiar aqui o bagulho aí Nossa, pensei que a gente vai se cortar do rabo, mano Eu também Um breve momento Que é da porra do bicho, velho Nossa, tô bem... Oh, lindo Foi teu cluster, Nutella? Ah, não foi, Renan? Lindo Mar delinhos Lindo, pai Porra, Renan, isso quer dizer que você pode tomar pote pra fazer isso, caralho, não pode O que é ro Nem Caralho Queria um pod Que eu não vejo nessa porra Ah, viu aqui Opa, bomba Bomba de atiradeira, hein? O bicho apagou, velho. Tá bem, velho. Foda-se. Vamos matar esse, caralho. Ó, caralho. Cansou os cambau, mano. Caralho, como eu odeio essa porra desse fogo, velho. Jesus Cristo, damado. Tá levando pra mim. Tá bebaço, velho, bicho. Saiu louco, velho. O bicho veio andando, cara. Né? Cortar esse rabo aqui, caralho. Ah, ele grita. Ó, eu tô com cápsula de bomba, velho, guys. Qual é a coisa aí, né? Desespera. Só pegou. Ui. Lindo. Beautiful. Beautiful. Isso foi rabo, né? Foi. Valeu. Não, valeu. Caralho, tá? Sobreviveu, mano. Isso é Deus, velho. Renan, aproveita e cura eu aí também, pai. Nossa, o bicho ainda caiu na minha direção, velho. E não pegou, velho. Que sorte, mano. Santo life. Santo life mesmo. Mas não pegou, velho, o golpe. Caralho, foi muito louco, velho. Foi um bagulho muito de Deus assim, tá ligado? Deus olhou pra mim e falou, Filho, sobreviva. Não sei vocês, mas eu tô com aquela sensação de tá muito mais de boa, velho. É, velho. É como se a primeira fosse ir pra tirar o cabaço, tá ligado? Tá ligado quando você tem o cabaço da mina, velho? Mas não é menos isso, velho. Primeiro é uma merda. Depois fica de boa, velho. É, velho. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, filha da puta. Não. Porra. O cara já tá honrado. Primeiro é abaixar a gente cabeça, o bicho caiu lá, vai cair. Ah, tem aqui, tem mais essa não. Não, pô, foi o Renan na uma pata e eu na porra da outra lá, vai soltando especial laser. Nossa, ele vem. Aí, vixe, aí, depois de vir aqui, pô, aí, pô, não. Vai perder o momento de você, cara. Foi mal, meu peixe, amo você. Cara, aí eu vou com a pata de trás e eu olho pra pular a boca pra aqui de novo. Foi mal, velho. Puta, pior que o bicho gira, velho. Não, 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 não é de propósito, cara. Você sabe o quanto eu odeio jogar de katana, mano. Nossa, agora eu vazo, velho. Agora é de vocês aí que eu tô sem, sem, sem drible. Tem um cu que você vai pegar em mim. Ai, caralho. Opa, porra. Puta, vou aproveitar pra afiar enquanto ele roda essa porra dessa raba. Ah, como não faz mal, toma essa porra aí. Nossa, ele deu uma travada muito louca. É, pô, aqui também, velho. Eu vi isso aí também. Ficou loucão, mano. Tinha uma reladinha, tipo, a paradinha na cobrança de pênalti, mano. Como se ele tivesse olhado, tá ligado? Ah, peraí, vou ali, velho. Peraí, vai, esse bicho tá meio louco, velho. Rabada de novo? Lindo. Eu vou vir aqui porque eu sou ousado. Ô, lindo, hein, Rafa? Lindo, cara. Ele ia levantar, mano. Vai agora. Não. Não é, velho. Eu não vou gastar os pods de bomba, não, velho. Aqui eu gasto, velho. O que vocês acham? Diga aí. Vocês que moram. Não, não, não. Gasta, não. Ô, porra, essa merda dessa raba, velho. Quando eu chego perto, ele sai, velho. Deboche, velho. Mas eu sei. Será que ele apaga? Apaga até o que? Ele vai correr. Eu podia ter impedido, né, mano? Pra vocês baterem, mano? Porra, seria lindo. Nossa, de novo, cara. Agora ele vai voar. Deixa eu adivinhar. Ô, Lucas, usa a carne, hein? Usa. Toma aí. Pegou? Não. Não? Puta, eu vou tomar. Tinha calpiru, morri. Caramba, que bom, cara. Agora vai. Rola, viada. Pegou, não, Nutella? Tu tá mandando o mapa, velho. Eu nem te vejo, mano. Tô atrás de tu, atrás de tu. Pronto, agora pega, toma. Pegou? Foi. Nossa. Ó, uva dona. Cuide a... Então, tio, esse arrombar. Não, eu tô de boa. Mas ele pousou, pousou, pousou. Nossa, tô chapado, velho. Vai, Renan, lá, pô. Taca ali, pau. Apagou, velho. Tô chapado. Vai, acorda, miado. Tá usando drogas, porra. Olha, sei lá. Não, 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 não. Pegou o tiro? Não, pegou o dele em tu, né? Pegou muita mentira, velho. Ah, qual level? Tava na bunda do bicho, velho. Vai tomar no cu, velho. Nossa, corre. Não, não é que ele tivesse girado essa merda. Opa! Foi um só. Fiz essa merda. Vai correr? Vai. Ah, eu sabia, velho. Conseguiu defender, rapaz? Taca ali, pau. Aham. Taca ali, pau. Não dá certo agir aí. Né? Porra. O tio pode aqui, velho. Ai, a bomba aqui, Luca. É, eu tô com três, eu tô com três. Pega aí também, já fica guardando. Peguei, peguei. Então. Opa! Eu guardei a arma sem querer, velho. Porra. Nossa. E ele cai em cima de mim? Caralho, parei o laser, velho. Sério? Uma bombada pra nos combi, é muito nojento, velho. O bicho te deu o vídeo e te solta o laser, né, cara? Tá, mesmo. Ah, não, velho. Desvia a mãe, filha da puta. Pegou no rabo. Oh, linda. Não pegou na parte crítica, porra. Tá abusado, velho. A gente bate com o bicho sem manto, sem manto, amigo. Nossa. Eu também. Também, pô. Só que agora o bicho tá pegando aqui pro meu lado, velho. Uh! Tomei. Caralho. Vai lá, linda. Vira aí. Ah, agora é hora do manto, mano. Tô ocupado, velho. Ah, não. Ah, não. Uh! Voa, rapaz, lindo. Como você. Caralho, quando o cara é gostoso. É porque eu vi que tava caindo muito rápido o meu HP. É porque eu vi que tava caindo muito rápido o meu HP. Eu falei, puta, tá dando merda, velho, que tá rolando. Olha isso, cara. Porra, de novo, mano. Puta, que pariu. Tá morrendo, hein. Reza. Ele já caiu no chão, já? Não, ainda não. Caralho, velho. Tô tomando muito dano dessa pã, desse fogo. Vai acabar o manto. Morri, morri. Morri. Ai, caralho. Nossa senhora. Nossa. Nossa, que bom eu fui eu, velho. Caralho, bicho, mano. Caiu, eu tô muito longe. Vai, Rafa. Dá ali. Caralho, velho. Não participei, mano. Foi mal, guys. Vai cair agora no chão, hein. A hora do pau agora é essa. Caralho, velho. Faz que eu morro. Essa merda tira muito dano ainda. Vai cair agora ou vai rolar mais uma? Vai rolar mais uma. Vai que arrumar. Cai logo, fila puta. Bora. Qual é, Nutellin? Perda, 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 perda. Serviu, serviu. Deserbou o bicho de novo. Ou foi o Rafa, não sei. Gritou, porra. Eu ia soltar o terceiro. Corrida? Corrida maluca. Tá apagado, né, velho? Permita eu me duvidar, porque eu tô chapado já, velho. Sabe o que seria louco, na real? Quebrar esse chifre, velho. Porra, tô precisando dessa merda, velho. Porra, a mãozada, tio. Pra quebrar meu ataque, você quer foder o rolê, velho. Voou, né? Nossa. Porra, o pó de sumiu, velho. Vai tomar no cu. Vai acender? Pronto, tomei. Renan, sai daí, Renan. Ah, tá de morte, velho. Desesperei agora, mano. Caralho. Fechou a boca. Rapaz, velho. Acredito nisso, velho. Ah, mas essa porra tá morrendo, né, velho. Não é possível, velho. Uhum, claro. Ah, nossa, velho. Vai quebrar o chão de novo? Eu acho que sim. Não, não. Vai, 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 vai. Vai descer, agora é hora do especial, caralho. Desce, viado. Desce, viado. Caralho, esses tremorços são insuportáveis, velho. É, tem bicho de soft time aí, pra ficar na moral. Ó, de novo, tio. Laser? Laser. Tá batendo, rapaz. Conseguiu. Chupa. Vamo morrer. Vamo morrer. Caralho, velho. Filha da puta. Ô, caralho. Tomei, mas sobrevivi, guys. Ó. Mano, tá acabando o tempo, velho. Tem que botar, velho. Ó, tá com medo, né? 5 minutos ainda, velho. Tô em pânico, cara. Tô em pânico. Tô demorando mais do que o esperado, velho. Mais do que o calculado. Essa porra tá muito chata. Tá correndo muito. Nossa, pegou, velho. Olha isso. Eu tava do teu lado, Renan, mano. Tu viu isso, velho? Joinha. Na moral. Joinha do Renan é Deus, pô. Melhor joinha. De novo, velho. Porra. Tô tonto, fodeu. Porra. Todo mundo tonto, mano. Cara, todo mundo tonto, mano. Todo mundo tonto. Esse bicho tava com menos de 100 HP, pô. Não é possível, não, mano. Vai tomar no cu, velho. Caralho. Ô, chifre. Amei. Deus é, Deus é mais. Porra. Eu vi três caídas no TV. É, falei, vai, dá uma merda. Eu achei que tinha dado do double kart aí. Ia cair, ia acabar a missão. Não, mora. Caralho, eu peguei um chifre, velho. É, eu peguei um aqui. Eu também não peguei um chifre. É muito difícil. É pior que joia pegar chifre. Todo mundo usou ticket, vai. Só pra confirmar. Tem. 40% de chance, né, vai. Vamos nessa. Vamos ver. O que é feio, né, moral? Ai, viada. Puta, eu peguei três, mano. Caralho, eu peguei. Ah, não tira. É mentira. Eu peguei quatro joias. Eu peguei quatro joias. Eu peguei três tickets, moral. Você é louco, velho. Eu peguei só um. Eu também peguei só um. É, eu peguei um só, mas eu ganhei quatro no joias dele. Boa, pô.